E ae Ria, solta aquela que pega, aquela que não tem jeito mesmo Demorou uma catiafa, vou soltar hein Ela trabalha com a boca, mamar legal Me mamou ontem, mas que mama dá limão Me mamou ontem, mas que mama dá limão Que mama dá Me mamaram sensacional Alô nove, hoje pra tu tá um real Oi tá de promoção, oi tá de promoção Tu mama pra uma catiafa, pro Ria e pros irmão Oi tá de promoção, oi tá de promoção Tu mama pra uma catiafa, pro Ria e pros irmão Ela trabalha com a boca, mamar legal Me mamou ontem, mas que mama dá limão Me mamou ontem, mas que mama dá limão Que mama dá Me mamaram sensacional Alô nove, hoje pra tu tá um real Oi tá de promoção, oi tá de promoção Tu mama pra uma catiafa, pro Ria e pros irmão Oi tá de promoção, oi tá de promoção Tu mama pra uma catiafa, pro Ria e pros irmão Tchau, 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 tchau O que é isso?